Olá, gostaria de fazer um esclarecimento. O IPTU de Sarandi, neste ano, ele vem de duas formas, com dois boletos. Um para pagamento do IPTU e outro para pagamento da taxa de coleta e destinação do lixo. Por que isso? Uma determinação do Tribunal de Contas, a nível de Paraná, que todos os municípios fizessem o lançamento da taxa de coleta e destinação de lixo de forma separada. Então, você, ao receber os dois carnês, preste atenção que os dois deverão ser pagos com desconto de 10% até dia 10 de março e depois parcelado aqui na Prefeitura também, sem o desconto. Gostaria de informar também que, por uma outra determinação do Tribunal de Contas, Sarandi precisou fazer sua planta genérica. A verificação de todos os imóveis da cidade, valorização, áreas construídas. Então, nós fizemos o levantamento e fizemos o cálculo do IPTU para todos os imóveis. Com uma grande parte dos imóveis, sofreu pequena redução de valor de IPTU, alguns mantiveram os seus valores e poucos também tiveram um aumento na taxa do IPTU, que é de acordo com a valorização do imóvel. Justiça fiscal sendo feita na cidade. Com relação à taxa de coleta e destinação de lixo, essa é uma taxa que é paga para as duas empresas, conforme licitação. Não há como o município aplicar qualquer tipo de desconto nessas taxas. Alguns imóveis que antes, no ano passado, ele não tinha regularizado a sua metragem na prefeitura, com a planta genérica, nós identificamos todos os imóveis que tiveram algum aumento e lançamos pelo aumento da área. Ano passado a taxa era R$ 2,90, esse ano, pela inflação, ela foi para R$ 3,15, pouco menos de 9% de inflação. Se você tiver alguma reclamação no seu carnê e identificar que a área está maior do que a existente, você pode vir à prefeitura, setor de tributação, e pedir uma revisão na sua taxa de coleta de lixo.